Olha só que incrível pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter uma comparação tripla porque a gente conseguiu colocar essas três televisões uma no lado da outra são três televisões lançamento de 2023 da Samsung nesse lado aqui a gente tem a televisão CU8000 aqui no meio a gente tem a televisão Q60C e aqui nesse outro lado a gente tem a televisão Q65C, todas da Samsung então a ideia desse vídeo aqui é mostrar pra vocês todas as principais semelhanças e diferenças entre esses três modelos pra vocês saberem certinho qual televisão vale mais a pena aí pra vocês estarem comprando e antes de continuar com a comparação pessoal, só queria destacar que fazer esse tipo de vídeo essa comparação conseguindo colocar essas televisões uma no lado da outra é um processo bastante trabalhoso e também um processo caro pessoal afinal de contas a gente não recebeu essas televisões de forma gratuita a gente teve que comprar com o próprio dinheiro pra produzir esse tipo de conteúdo pra vocês então se vocês puderem largar o gostei aqui embaixo confirmar se vocês realmente estão inscritos aqui no canal a gente agradeceria muitíssimo aí o apoio de todos vocês por isso ajuda bastante esse vídeo aqui ter mais visibilidade e principalmente incentiva aqui a gente do canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês e também lembrando que se vocês são novos aqui no canal estão procurando uma televisão nova pra comprar querem pagar barato, aqui vai uma super dica pra vocês aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente a gente coloca ofertas de vários produtos especialmente de televisões então sempre que aparece de fato uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável a gente sempre avisa pra vocês e é de graça pra entrar e participar do grupo o link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá mas enfim pessoal, vamos aqui iniciar a nossa comparação e entre essas três televisões as TVs que são as mais caras são as televisões Q65C nesse lado e a Q60C logo aqui no meio e por que elas são as mais caras? porque elas utilizam a tecnologia QLED tecnologia essa que tem como principal objetivo fazer com que essas televisões consigam entregar pra gente o maior número de cores se comparado a televisão CU8000 então na prática as televisões QLED conseguem entregar mais cores deixando a imagem na maioria das cenas mais atraentes e mais bonitas se comparado por exemplo a televisão CU8000 da Samsung inclusive nesse momento vocês até já estão vendo algumas imagens ilustrativas e vocês conseguem perceber como de fato as televisões QLED estão mandando melhor enquanto a televisão CU8000 nessas imagens que a gente está mostrando pra vocês perceba que ela está com uma imagem um pouco mais esbranquiçada e com as cores menos intensas se comparado as televisões QLED Q60C e Q65C da Samsung e além disso as televisões QLED conseguiram entregar pra gente durante os testes um nível melhor de contraste algo especialmente importante quando você está ali assistindo a uma cena que é mais escura e ainda mais importante se você também tiver em um ambiente escuro porque são nesses momentos que o contraste realmente faz diferença e como vocês conseguem visualizar através dessas imagens sem dúvida essas televisões QLED conseguiram um desempenho bem melhor em cenas mais escuras se comparado à TV CU8000 da Samsung inclusive aproveitando que eu falei agora de imagens escuras eu queria relatar pra vocês um bug que deu na televisão CU8000 durante os meus testes que aconteceu duas vezes que foi basicamente o seguinte por algum motivo quando eu estava visualizando filmes e séries que eram muito escuras em dois momentos durante os meus testes a televisão CU8000 acabava escurecendo de forma exagerada cenas que já eram naturalmente escuras como por exemplo essa imagem que vocês estão vendo agora onde vocês conseguem ver claramente que a televisão CU8000 está escurecendo de forma exagerada se comparado à televisão Q60C logo à direita de qualquer forma quando isso aconteceu durante os nossos testes era bem fácil de resolver a gente precisava apenas mexer em alguma configuração aleatória na qualidade de imagem como por exemplo diminuir e aumentar o brilho ou então se preferirem se não der certo por exemplo vocês também podem ligar e desligar a televisão e fazendo isso o brilho da televisão CU8000 volta ao normal no entanto como vocês estão vendo nessas imagens a gente colocou a transição entre o brilho bem apagado que é aquele bug que eu falei que acontece na televisão e o brilho normal e mesmo assim vocês conseguem ver que acaba não sendo o suficiente para competir com a televisão QLED da Samsung e vale a pena apontar pessoal que depois que isso aconteceu eu fiz alguns outros testes com outras cenas escuras que são essas que vocês estão vendo agora e de fato a televisão CU8000 tinha dificuldade de entregar ali um nível de brilho que se aproximasse das televisões QLED nesses momentos mais escuros inclusive nessas imagens que vocês estão vendo agora a CU8000 não está mais com aquele bugzinho é o brilho natural dela e a gente consegue ver claramente que nessas cenas mais escuras sem sombra de dúvidas as TVs QLED possuem uma grande vantagem aqui inclusive aproveitando ali que eu falei do brilho queria falar rapidinho aqui sobre a questão do brilho porque durante o teste isso acabou variando bastante de cena a cena durante os testes o que acabava acontecendo era o seguinte eu percebi que as televisões QLED, Q65C e Q60C tentavam controlar mais o nível de brilho para entregar para a gente cores que eram mais precisas se comparado à televisão CU8000 que não se preocupava muito com isso e acabava fazendo com que em vários momentos ela até mesmo conseguisse entregar mais brilho se comparado às televisões QLED no entanto ao entregar esse brilho a mais a televisão CU8000 acabava sacrificando a intensidade das cores algo que acabava não acontecendo com as televisões Q65C e Q60C de qualquer forma se você é uma pessoa que vai utilizar a televisão em um ambiente que é iluminado o mais interessante do meu ponto de vista seria pegar a televisão Q65C nesse lado ou então pegar a televisão CU8000 porque elas eram televisões que conseguiam entregar mais brilho para gente se comparado por exemplo a televisão que está aqui no centro a Q60C da Samsung de qualquer forma como eu mostrei também anteriormente para vocês essa questão do brilho variava bastante então a Q60C aqui no centro apesar de ela perder no brilho em alguns momentos se comparado a TV CU8000 como a gente mostrou nas outras imagens para vocês vai ter momentos onde vai ser a CU8000 que vai perder então enfim é uma questão que acabava variando bastante de cena a cena apesar de todas as vantagens que a gente mostrou até agora em relação às televisões QLED se comparado à televisão CU8000 isso não significa que a televisão CU8000 seja uma televisão ruim em termos de qualidade de imagem eu sei que em algumas imagens que a gente mostrou para vocês sim às vezes tem uma diferença que é muito grande onde as televisões QLED possuem uma grande vantagem se comparado à televisão CU8000 no entanto durante os meus testes eu percebi que em vários momentos a televisão CU8000 conseguia entregar para a gente uma qualidade de imagem que conseguia rivalizar bastante com as televisões QLED inclusive em vários momentos eu até tinha dúvida em relação a qual das televisões eu estava preferindo a depender da imagem que passava na tela para mim inclusive eu acredito que através das imagens que a gente está mostrando para vocês fique bem claro essa questão que às vezes vai ser bem claro a vantagem das televisões QLED no entanto vai ter outros momentos onde a CU8000 vai sim conseguir dar um trabalhinho aí para as TVs QLED então em termos de qualidade de imagem se for para resumir os resultados dos nossos testes o que basicamente aconteceu foi o seguinte em várias cenas as televisões QLED sim tinham uma grande vantagem se comparado à televisão CU8000 que está aqui embaixo mas em várias outras cenas era um confronto bem equilibrado então no geral o que acontecia era isso ou ficava bem equilibrado ou era uma grande vantagem da televisão ou das televisões QLED então se por acaso vocês acham que vale a pena pagar a mais por essas vantagens que elas entregam em algumas cenas então nesse caso sim eu diria que vale a pena investir um pouco a mais nas televisões QLED seja a Q65C ou a televisão Q60C da Samsung e também vale a pena complementar que as três televisões possuem suporte para HDR10+, mas elas não possuem suporte para Dolby Vision só que existe ainda mais um detalhe importante em relação à qualidade de imagem que eu não mencionei ainda para vocês pois é um detalhe que só aconteceu no YouTube em alguns vídeos com suporte a HDR que é o seguinte por algum motivo no caso da televisão CU8000 em alguns vídeos no YouTube com suporte para HDR a televisão claramente ficava com uma qualidade de imagem muito abaixo se comparado às televisões QLED inclusive agora a gente está mostrando alguns desses exemplos para vocês e fica bem claro como a televisão CU8000 está com bastante dificuldade de entregar para a gente cores vibrantes algo que as televisões QLED estão conseguindo entregar facilmente para a gente isso fica bem claro nas imagens que vocês estão vendo agora de qualquer forma não acho que isso seja algo assim para vocês se preocuparem pois como eu falei essas diferenças muito gigantescas por algum motivo só aconteceram no YouTube em alguns vídeos em HDR então não acho assim que seja uma questão exatamente para vocês se preocuparem a não ser obviamente se vocês são pessoas que vão utilizar a televisão muito ou YouTube especialmente em conteúdos em HDR daí nesse caso realmente vale mais a pena ir direto para as televisões QLED da Samsung que não sofreram dessa questão mas continuando a nossa comparação o que falar agora em relação ao ângulo de visão dessas TVs em relação a isso as três utilizam o mesmo painel que é um painel do tipo VA painel esse que não é conhecido por ter um bom ângulo de visão mas levando isso em consideração dá para dizer que sim as três televisões entregam uma qualidade no ângulo de visão super aceitável levando em consideração que se tratam aí de televisões de painel VA eu particularmente por exemplo já testei várias outras TVs de painel VA que com certeza ficam bem atrás dessas três televisões aqui atrás então em relação a isso dá para dizer sim que elas fazem um trabalho bem legal levando em consideração que se tratam de TVs de painel VA e entre as três as televisões QLED Q60C e Q65C se saíram um pouco melhor se comparado à televisão CU8000 da Samsung e o que falar agora em relação à experiência com jogos de videogame então pessoal em relação a isso se fosse eu escolhendo uma televisão para jogar jogos de videogame sem dúvidas eu iria escolher ou a televisão Q65C ou a televisão Q60C e por que isso? porque durante os meus testes quando eu testo televisões da Samsung para jogos de videogame tem uma configuração que eu sempre gosto de experimentar que se chama otimizador de contraste e é uma configuração que a depender da televisão da Samsung às vezes eu gosto de deixar no alto às vezes no baixo e às vezes no desligado e quando eu mexi nessa configuração na televisão CU8000 da Samsung eu percebi que quase não mudava nada na qualidade de imagem na televisão CU8000 e quando eu fiz os mesmos testes com as televisões QLED como vocês estão vendo agora nesse exemplo aí no caso da Q60C vocês conseguem ver que quando eu altero o otimizador de contraste dá para ver sim uma diferença na qualidade de imagem ou seja, as televisões QLED possibilitam que a gente consiga alterar mais a qualidade de imagem a depender do gosto pessoal de cada um e vocês conseguem ver nessas imagens por exemplo que quando a gente coloca no desligado a televisão Q60C consegue entregar para a gente cores mais precisas e mais intensas se comparado à televisão CU8000 tudo bem que quando a gente desliga o otimizador de contraste a gente chega ali a perder um pouco do brilho mas pelo menos para mim compensa porque a gente ganha em relação à qualidade das cores uma outra coisa que vale a pena pontuar ainda em relação a isso é que se vocês comprarem uma dessas televisões e mexerem nessa configuração de otimizador de contraste que eu estou falando aqui para vocês o ideal é que depois vocês vão ali na configuração de HDR do console de vocês e recalibrem tá pessoal então se vocês mexerem nessa configuração não esquece aí de recalibrar o HDR do console de vocês e ainda sobre a calibração com jogos de videogame uma outra dica que eu dou para vocês é que no caso dessas três televisões vocês pelo menos tentem mexer ali na temperatura da cor experimentem ali como fica por exemplo na temperatura quente 1 ou na quente 2 eu sei que muitas pessoas não gostam disso porque acham ali que a imagem fica meio amarelada sabe mas no caso dessas três televisões deixando no padrão eu sentia que faltava ali alguma coisa na cena e colocando no quente 1 por exemplo já melhorava bastante pelo menos na minha opinião então fica aí a dica para vocês e um outro motivo do porquê eu preferiria as televisões QLED para jogar jogos de videogame é que as televisões QLED possuem uma barra gamer especial que fica na parte de baixo da televisão que nos dá acesso a algumas funções que não estão disponíveis na televisão C18000 da Samsung então no caso das televisões QLED a gente pode por exemplo alterar a qualidade de imagem entre alguns modos que já estão ali pré-definidos vocês conseguem ativar um modo chamado Motion Plus que torna a imagem do jogo mais fluida algo especialmente interessante para vocês tentarem testar em jogos que rodam a 30 quadros por segundo por exemplo essas televisões também possuem a opção de vocês colocarem uma mira na tela caso vocês queiram e para os jogadores de PC ainda tem um outro diferencial onde vocês conseguem alterar a proporção da tela em jogos de PC que são compatíveis então vocês conseguem alterar a proporção para 21 por 9 ou 32 por 9 enfim, são alguns diferenciais que estão presentes aqui na televisão ou nas televisões QLED e não estão presentes nas televisões mais básicas como por exemplo a CU8000 da Samsung e ainda sobre jogos de videogame vale a pena lembrar que as três televisões possuem uma taxa de atualização de 60 Hz e não possuem recursos como por exemplo HDMI 2.1 ou VRR em relação agora à qualidade sonora da televisão vocês não precisam ficar se preocupando muito em relação a isso sobre qual televisão é melhor porque durante os nossos testes as três foram basicamente idênticas pessoal a gente até tinha leve sensação que as televisões QLED eram um pouquinho mais alto só que parecia que era tão pouco que a gente nem chegava a ter certeza sabe então no final das contas em relação ao som as três fazem um trabalho que é basicamente idêntico não acho que vocês tenham que se preocupar em relação a isso aqui e falando sobre a qualidade em si do som dessas televisões elas estão melhores se comparado às televisões do ano passado da Samsung que a gente testou referente a essa mesma faixa de preço no entanto também não é nada assim de ultra incrível mas dá para dizer que é um trabalho aí competente para a categoria falando agora em relação ao sistema operacional as três televisões utilizam o mesmo sistema que é o sistema Tizen que é bem completo em termos de aplicativo e durante os nossos testes nenhuma dessas televisões chegou a travar ou mostrar lentidão muito exagerado como a gente vê por exemplo em outras televisões de entrada então aqui eu gostei do desempenho eu até consegui anotar que a televisão CU8000 por ser uma televisão uma categoria abaixo se comparado às que LED às vezes demoravam um ou dois segundos a mais para responder aos nossos comandos mas era algo assim muito mínimo então em relação ao sistema não tem muita diferença aqui ainda sobre o sistema operacional vale dizer que as três televisões possuem suporte oficial para aplicativos de jogos via streaming como por exemplo GeForce Now ou aplicativo do Xbox então com essas três televisões vocês conseguem jogar jogos de videogame diretamente pela internet sem a necessidade de precisar de um console físico apenas vale lembrar que vocês precisam pagar uma assinatura separadamente para conseguir jogar jogos através desses aplicativos outro aplicativo que também está presente nas três televisões e de forma gratuita é o Samsung TV Plus que é um aplicativo que permite que vocês assistam a vários canais de televisão a cabo gratuitamente tudo pela internet e é um aplicativo bem fácil de se estar utilizando e já está inclusive instalado na televisão o que eu acho bem legal vale a pena pontuar no entanto que apesar da resolução dessas televisões ser de 4K a qualidade dos canais que passam nesse aplicativo geralmente não é nada assim muito incrível no entanto já é legal estar tudo ali pronto para vocês estarem utilizando pelo menos eu gosto bastante ainda em relação ao sistema operacional vale dizer que as três televisões possuem suporte àquele recurso que consegue pegar a imagem de um filme ou de uma série e tornar ela mais fluida do que a própria imagem original do filme ou da série e eu sei que muitas pessoas gostam desse tipo de recurso porque gostam de ter a imagem ali super fluida na tela mas eu sei que também tem pessoas que não gostam muito de ativar esse tipo de recurso de qualquer forma eu estou falando dele aqui porque isso é algo que está presente nas três televisões no entanto durante os nossos testes foi fácil de perceber que a televisão CU8000 essa questão não funcionava tão bem se comparado às televisões QLED então se você é uma pessoa que gosta de ativar esse tipo de recurso o mais recomendado é que vocês partam direto para as televisões QLED porque elas conseguem sim entregar uma imagem mais fluida quando esse tipo de recurso está ativado se comparado à televisão CU8000 da Samsung e um outro recurso que também está presente nas três televisões é a possibilidade de você espelhar a tela do seu notebook ou do seu celular diretamente na televisão e as três TVs possibilitam ainda que você consiga dividir o conteúdo que você está assistindo então você consegue por exemplo assistir no cantinho da tela ali a tela do seu celular e no outro lado YouTube ou assistir televisão por exemplo isso funcionou nas três televisões a única coisa que vale a pena destacar é que esse recurso não funciona necessariamente com todos os aplicativos sabe então se você tiver usando ali por exemplo Netflix como Netflix a gente não conseguia dividir o conteúdo com duas coisas ao mesmo tempo mas enfim é um recurso que está presente nas três televisões mas a depender do aplicativo que você está usando na TV pode ser que não funcione e falando agora em relação ao visual e ao design geral dessas televisões as três televisões se destacam por ser extremamente finas pessoal é até impressionante o quão fina a Samsung conseguiu fazer essas três televisões e a maior diferença no sentido visual é em relação aos pezinhos das televisões a TV C18000 é a televisão Q60C possui esses pezinhos laterais onde vocês inclusive conseguem colocar as televisões um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo a depender ali da sua preferência no nosso caso aqui a gente já está utilizando as duas televisões o mais alto possível já no caso da televisão Q65C ela possui esse suporte que fica no centro aqui da televisão e não lateralmente como nas outras duas TVs e sobre as conectividade das televisões as duas QLED possuem exatamente as mesmas conectividades que são essas que vocês estão vendo agora na tela já a televisão C8000 também possuem as mesmas conexões com exceção da conexão AV que não está presente na TV C8000 falando agora em relação ao controle remoto das televisões aqui elas são idênticas e possuem aquele controle remoto que não funciona com pilha o controle remoto ele carrega via energia da luz do sol ou via energia da sua luz de casa mesmo da lâmpada por exemplo ou se vocês preferirem vocês conseguem carregar via cabo USB outra diferença entre essas três TVs é o tamanho que elas estão disponíveis à venda aqui no Brasil no caso da C8000 ela está disponível em vários tamanhos de 43 polegadas até 85 polegadas no caso da televisão Q60C ela está disponível à venda nos tamanhos de 50, 55 e 65 polegadas já no caso da televisão Q65C ela está disponível à venda nos tamanhos de 55, 65 e 70 polegadas mas enfim pessoal, agora que a gente viu as principais diferenças e semelhanças entre essas três TVs qual vale mais a pena comprar? antes de dar a resposta e dizer qual televisão eu compraria apenas lembrando pessoal, se você chegou até o final do vídeo e ainda não deu gostei gostou do conteúdo, não esqueça de dar gostei aqui embaixo isso é super ultra mega importante para a gente e também confirma se você realmente está inscrito aqui no canal porque fazer esse tipo de vídeo, fazer os roteiros, pegar as imagens, testar dá bastante trabalho, então o apoio de vocês é super ultra mega importante e também lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma TV nova querem pagar barato, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos especialmente televisões e é de graça para entrar e participar o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar mas enfim pessoal, depois de tudo isso qual televisão eu recomendo? qual televisão que eu compraria depois de todos os nossos testes se fosse eu comprando uma televisão particularmente eu teria preferência em uma das televisões QLED seja a Q65C ou seja a televisão Q60C porque apesar da televisão C8000 em vários momentos conseguia entregar para a gente uma imagem que era muito parecida com as televisões QLED em outros momentos ela ficava muito atrás em termos de qualidade de imagem se comparado que as televisões QLED conseguiam entregar para a gente e além disso as televisões QLED possuem mais vantagens para os jogos de videogame e além disso elas também possuem aquele recurso de fluidez de imagem que pelo menos para mim é importante eu gosto de usar eu sei que a C8000 também tem esse recurso mas no caso das televisões QLED funcionam melhor então por conta dessas questões eu particularmente teria preferência para alguma das televisões QLED da Samsung e obviamente pessoal que eu sei que nesse momento algumas pessoas até podem estar se perguntando tu falou que vai comprar a QLED mas qual? a Q65C ou a Q60C? assim pessoal a gente já fez um vídeo exclusivo só comparando essas duas televisões o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição caso vocês queiram dar uma olhadinha de qualquer forma se fosse para dar um resumo eu diria o seguinte tu vai usar a televisão em um ambiente iluminado talvez a Q65C tenha uma vantagem a mais porque ela entrega mais brilho para a gente já se você vai usar em um ambiente que é mais escuro talvez a televisão Q60C aqui atrás de mim já seja o suficiente para vocês de qualquer forma se vocês ainda tem dúvida em relação a isso dá uma conferida no vídeo que a gente fez vai estar aqui embaixo e é uma comparação exclusiva só entre essas duas televisões é só dar uma conferida o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e em relação a televisão C8000 aqui eu acredito que sim ela também é uma televisão interessante para ser comprada porque apesar de ela perder bastante em algumas imagens em outras ela conseguiu sim entregar uma qualidade bem próxima às televisões QLED no entanto eu só iria na televisão C18000 se de fato ela tivesse com uma boa oferta e tivesse com uma diferença de preço grande se comparado às televisões QLED agora se a diferença de preço não for muito grande entre a C8000 e as televisões QLED particularmente eu já partiria direto aí para alguma das televisões QLED seja a Q60C ou a Q65C mas enfim pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado como eu falei anteriormente fazer esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para fazer estou quase ficando rouco aqui inclusive então se vocês puderem dá um gostei aqui embaixo para incentivar o nosso trabalho e se inscrever no nosso canal a gente agradeceria muitíssimo e lembrando aqui embaixo também vai estar o link do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram caso queiram lá conferir as principais ofertas de televisões aqui no Brasil então de forma geral é isso esperamos que tenham gostado valeu, falou e até a próxima e até a próxima